Quem não sabe, o Lambizame é aquele homem que nas noites de lua cheia se transforma O corpo dele se enche de pelo igual Tony Ramos A cara dele toma aquela forma grotesca, igual a cara de Ronaldinho Gaúcho, cê besta E ele sai a noite uivando pra lamber os homens Por isso que fala Lambizame, que no latim significa que lambe os homens Eu tava doido pra conhecer uma fazenda que chama Fazenda Olhos d'Água Mas diz que por lá apareceu o tal do Lambizame Graças a Deus menino, ganhei um jumentinho que eu batizei de Juscelino Cobre Cheque Fui então convencer ele a levar eu na fazenda Olhos d'Água Falei, Juscelino, antes cê vai ter que levar ela na fazenda Olhos d'Água Aí o jumento, uffs, eu falei, uffs, você mesmo, ô Juscelino, cê besta Cê vai gostar de lá demais? Tua mula linda, o nome dela é Julesca Gisele Bint não chega nem na pata de trás dela Aí que o jumento agradou mais, gente Aprontei a malmita, a lamparina, o treino de fazer o acampamento Montei Juscelino e nós foi fono, foi fono, foi fono Gente, na hora que chegou na entrada da fazenda Olhos d'Água Mas tinha uma quaresmeira linda Mas na gaia dela tinha uma toria de uma caixa de biribondo Eu não sei o que é aquele jumento daqueles Juscelino arranjou Que a aba do meu chapéu acertou na casa do biribondo Ah bom, aqui que os biribondo saiu pra fora Igual uns bad boys, tudo rupiado Com as mãos no bolso E é daqueles biribondo cavalo Quando frecha na pessoa, engorda ela é três quilos Os biribondo frechou tudo na polpa, Juscelino Aqui que o jumento saiu, foi tourando as galhas no peito Que eu achei que eu já tava em cima do touro bandido Quando pensa que não Juscelino rebentou a porta da casa Nós tava no meio da sala com o povo armunçando O véio e a filha dele Aqui que o véio levantou, parecia que eu cuspi Era mais biribondo Agora tem que calmar Juscelino Que não para de coiçar os móveis do véio e o véio Mas graças a Deus, eu fiz o curso do Instituto Universal Brasileiro Quem quer, consegue, farmacêutico Peguei então a funxicória Passei na chupeta, lasquei na boca de Juscelino Peguei uma cachaça da boa, Mariana Coloquei seu nível de sossega leão Dei pro véio beber O véio bebeu, pagou Enquanto isso, fiquei pro Zian com a filha dele Pedindo desculpa Ela falou que não tinha problema não Comecei a apaixonar com ela Sabe quando você tá conversando com a pessoa Você começa a apaixonar com ela Era eu com a filha do véio Aquilo teve uma hora que eu achei que eu já tava namorando com ela Não sabia Quando pensa que não, o véio vai, levanta O nome dele era seu tião Comecei de novo Pedi desculpa Que eu tava ali querendo fazer acampamento Mas infelizmente os biribondo Frechou tudo na polpa Juscelino e rebentou a porta da casa dele O véio falou que não tinha problema não Que ele até acampava comigo mais tarde Era só eu comprar outra porta pra casa dele Falei, então tá bom Deixei o Juscelino cobre-cheque com a filha do seu tião Fui na venda comprar a porta Menino, eu cheguei lá O vendedor fazendo fuxico Senhorzinho, tá dizendo que essa porta é pra casa do seu tião? Falei, é uai Que que tem? Cê tá doido Cê não sabe não Falei, que que é treino Me pavora não Cê não sabe não Seu tião é lambizão Falei, besta Valei-me, São Francisco Defendei-me dos animais Aqui que meus olhos começam a encher d'água Escorrer lá Como é que eu vou entender Porque aquela fazenda Já é uma fazenda Olhos d'água Eu com o zóio enchei d'água Aquela porta debaixo do braço Falei, anota aí pra mim Que eu tô em condição de pagar agora, não Peguei a porta chorando Fui pra casa Fui direto na orelha De Juscelino Falei, Juscelino de Deus Seu tião é lambizão Fui virar pro véi, gente Pra tentar fazer o revertel Combinado De acampar comigo mais tarde Falei, ô seu tião Aném Deixa esse trem de acampamento Pro outro dia O véi rindo Babando Com a boca espumando Que ele ambeu mais tarde Não, não, não Tem que ser hoje A lua vai tá cheia O céu clarinho Assim que é bom Falei, ô seu tião Aném Então leva Juscelino A Juscelino Ops, ops, ops Ele Não, não, não Juscelino cobre cheque Vai a minha filha Eu queria concer Falei, ô seu tião Mãe Eu tô uma cólica danada Tentando fazer o último revertel Da situação O véi já enfiou No bolso rindo Tirou um comprimidinho Rindo e cantando Eu tenho um remedinho Que é muito bom Só cê tomar Ah, troverão Tomou, passou E eu tomei mesmo Eu tomei taca Então tá bom Pronto é malmita Lamparina Deixei Juscelino Cobre cheque Com a filha do seu tião Peguei os trem De fazer a barraca E nós foi fono Gente Foi fono Um breu Matar dentro Aquilo que eu não enxergava Nada Eu na frente Seu tião Atrás Bufando Meu cangote Que que eu roupeava Até a alma Na hora que chegou Onde ia aprontar As barracas Aprontei correndo A minha Entrei pra dentro Quanto pensa que não Faltando uns 5 minutos Pra meia noite Seu tião Batendo minha barraca Zezinho Zezinho A nem intimidade Zezinho Falei Que que é trem É porque minha barraca Desamontou Eu vai ter que dormir Cansei Não tem jeito Amontar essa barraca Não seu tião Não não O que não quebrou Terminei de quebrar Foi de raiva Falei Então tá bom Entra Quando pensa que não Meu reloginho Marca as horas Dando meia noite Aquilo que a Dora Fazia dão Seu tião Auuu Aquilo que a Dora Fazia dão Escorrida Bosta Perna abaixo O corpo cheio de pelo Igual Tony Ramos Aquela cara grotesca De Ronaldinho Gaúcho Falei Cê besta Virou o trem Vai lembrar eu Olhei bem pra cadê Falei Esses olhos Porque esses olhos Tão grandes É pra mim te ver melhor Ô seu tião A nem Es nariz Porque esses nariz Tão grandes É pra mim te cheirar É pra mim te comer Gente Aqui que eu saí Foi torando a barraca no peito Eu correndo no seu mea traze Eu correndo no seu mea traze Eu correndo no seu mea traze Quando pensa que não Correguei na bosta Na minha bosta Só escutei a lambida nas costas Pronto Virou o trem Lembeu eu Aqui que eu estiquei léguas O lambisão ficou pra traze Cheguei na casa dele Primeiro que ele Juscelino Cobriche Conversando com a filha do seu tião Comigo o jumento só falava Onfes Com ela tá assim Uai Começa é chama Aí ela Juscelino Cobriche Julesca Eu falei o que? É Eu sou a sétima filha mulher do seu tião As outras seis moram na cidade Eu pensei Gente, pelo amor de Deus A sétima filha mulher de um casal O que que esse trem vira? Fui campar com o lambisão Me apaixonei pela mula sem cabeça Falei Juscelino de Deus Vamos embora daqui agora A filha do seu tião Não, mas quem é que vai pagar a porta? Não, deixa lá que Juscelino Cobriche Falei 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 Falei